Galerinha, hoje a gente vai fazer a aula de máquina, tá? E a aula de máquina é mais pra vocês, aprender a manusear a máquina, aprender a mexer na máquina, porque é uma tosa que a gente todo dia vai fazer ventura e tosa, e não é difícil de fazer. Passar a máquina no cachorro é passar a máquina, não tem segredo ao passar a máquina. O que a gente ensina? Por que seus cachorros estão colocando o curso? Porque o nosso objetivo é que vocês não machuquem cachorro, que é uma coisa importante, é que vocês saibam como posicionar a máquina no corpo do cachorro, pra que não fique muito marcado, e pra que vocês consigam identificar as alturas da lâmina. Aqui no curso a gente manda a aula de todas as lâminas. Imagina, eu peguei um cachorro, passa a lâmina 4, passa a lâmina 7, passa a lâmina 5. Então, uma é que a gente vai mais ensinar a vocês a passar. Ela, por exemplo, já trabalha na área, fez treinamento, pois ela está aqui para fazer uma especialização no tosa, para ela ser promovida, ela precisa ser apresentosa na máquina. Só que, assim, passar a máquina em si é simples, você vai pegar a máquina, vai pegar a lâmina, vai passar. Quando que a gente passar a máquina no cachorro? Quando ele está muito embolado, o cliente não quer pagar o desembolso, não tem condições de fazer o desembolso, vai machucar o cachorro. Quando o cliente quer uma tosa que a gente chama de tosa verão, fica bem curtinho, normalmente isso acontece no verão, por isso que você gosta de tosa verão, tem nomes de tosa muito boitos. Então, tem a tosa samurai. Fica só o tamanho aqui. Tem a tosa sargento. Tem a tosa japonesa. Então, isso vocês vão aprendendo ao longo do caminho. Mas sempre que você ficar com uma dúvida, pede para o cliente uma foto. Porque ele vai falar, eu quero uma tosa... Eu já ouvi uma tosa samurai. Você fala, porra, que porra é essa tosa samurai? Você vai falar, traz uma foto para o meu e-mail, mais ou menos, ou monta uma foto, para ver se dá para fazer. Daí você sabe, mais ou menos. Porque cada pet, às vezes, acaba colocando os nomes nas tosas. Eu já ouvi muito meia tosa. Meia tosa é uma coisa que vocês vão ouvir muito, muito, muito. E o que é meia tosa? Em cada lugar, vai ter uma meia tosa diferente da outra. Sabe a tosa higiênica que a gente faz? Tem lugar que isso se chama meia tosa. A tosa higiênica é só as paparribas. Tem lugar que a tosa higiênica completa, igual a gente faz aqui no curso. Tem lugar que não. A tosa na máquina... Ela é tosa na máquina. Vai deixar o cachorro careca. A tosa na máquina fica curta em todas as lâminas. A lâminas mais alta que a gente tem é a 19mm. Ela fica com 2cm de pelo. E aí, as lâminas, vocês viram lá no aplicativo, no material teórico de vocês, que tem diferença entre as lâminas. Correto? Vocês estão acompanhando o aplicativo? Estão fazendo? Porque hoje a prova é chata. E hoje a prova vocês vão ter que ler a parte escrita. Tá? Porque eu vou perguntar milímetros de todas as lâminas. Porque eu já tenho que... Milímetros de quanto fica no pelo. Tá? É pra colar. Essa prova eu tenho pra vocês pesquisarem. Porque, tipo... Tem muita gente que faz a prova e não lê. Então, essa eu tenho que ler. Essa eu não tenho jeito de responder sem ler. Sim. Vamos lá. Aqui eu tenho uma tabelinha de altura de lâmina. O que é essa tabelinha? É a altura que fica o pelo. Quando eu passo a mão... Fica com a altura que eu determinei. Isso daqui vocês compram pela internet. É baratinho. São 50 fontes. Não serve pra nada. A não ser mostrar pro cliente. Falar qual a altura que você quer. Como vocês não tem noção de altura. Eu vou ver pra mostrar pra vocês. Ok? Sim. Então, ó... A lâmina 10. Pra que que serve a lâmina 10? Pra raspar o cachorro. Isso daqui é a lâmina 10. Fica curtinho. Vai ficar com um pouquinho de pelo dependendo da altura do pelo do cachorro. Ou dependendo da textura de pelo do cachorro. Tá? É recomendado pra quando o cachorro tá muito embolado ou quando o cliente quer zerar. Ah, não quero cuidar, quero deixar careca, tá? Eu não aconselho passar máquina em alguns tipos de cães primitivos. Os nórdicos, os palmerâneas. Eu não aconselho passar. Show show, akita, espits em geral. Eu não aconselho passar. A gente tem uma doença que pode ser ocasionada por passar a máquina como se chama o OPCIRA. Eu não aconselho passar a máquina em cães de empelagem curta. Bug, pincher. Os clientes, às vezes, querem passar a máquina nesse cães porque cai pelo. Mas a gente tem a técnica da remoção, que vocês aprenderam, que vai resolver. O passar a máquina nesse cães não vai resolver. Por quê? Vai cair pelo mais curto. Sim. Tá? Lâmina 10, então. Peguei um shik-suk, quero fazer uma roda geral, tá embolado. Passa a lâmina 10. Ah, o cliente quer mais altinho. Lâmina 7. Eu quero que fique curta, mas não fique pelado. Lâmina 5. Eu quero a lâmina mais alta. A 4 e A 3. A diferença é tal, os ângulos de lâminas. Já explicamos isso na tosia de E. Lâmina 10. 1.4, 1.6 milímetros de pelo. 1 milímetro de pelo, gente. Não dá pra pegar. Tá muito curto. Lâmina 7. 3 milímetros, que é basicamente o que ela tá aqui. 3 milímetros de pelo. Fica careca, mas ainda consigo beber. Lâmina 5, meio dedo. Meio centímetro. Lâmina 4, um dedinho. E lâmina 3, um dedo e meio. Isso lá tem certinho. É 0.63, 0.95 milímetros e 1.3 milímetros. A diferença é pouca, mas no resultado final é grande. Por que a gente faz tosia que é só a lâmina 10? Porque é uma lâmina que fica curta, mas não dá alergia. Não pode passar a lâmina 40, nem 30 no corpo. Senão fica muito curto. E um cachorro muito curto pode ser que eles desenvolvam uma coceira. E o cachorro, quando ele coça, ele faz o quê? Ele coça. E aí ele coça e aquilo coça. E aí ele coça e aquilo coça. E aí ele coça e aquilo coça e tá vendo o cara. E ele acaba se ferindo. Ele se machuca. Por que que não pode passar a máquina com esticulo? Porque o esticulo é um aparelho muito, muito, muito sensível. Se a gente passar a máquina ali e estiver um pouco quente, ou então não estiver bem afiada a lâmina, ela vai puxar o peininho. Sabe como faz a... Vocês não gostam de fazer barba com gilete velha. Mas eu sei, porque eu nunca tive barba. Então agora começou a crescer. E aí uma gilete pra mim durava um ano. Eu tinha três pilos aqui e dois aqui. Então eu pegava a gilete velha, um ano que eu já tava fazendo assim, eu cortava, cortava, o que ele arrancava, eu não sentia nada. Agora você não pega... Eu faço na navalha. Você não pega uma navalha nova pra você acabar com... Eu fico cheio de bolinha, todo desbogado. Por que? A lâmina não tá afiada e ela acaba arrancando alguns pelos. E isso provoca alergia. Vocês concordam comigo? Se o cachorro tivesse alergia da máquina, da lâmina, eu ia fazer isso daqui, ó. Pode tirar. Eu ia fazer isso daqui no cachorro. Eu ia fazer isso daqui no cachorro e ia dar alergia nele. Não é? Sim. Alergia de contato. Não é alergia de contato. É alergia que provoca por coceira. Então a gente corta, o cachorro vai se coçar, e aí isso desenvolve uma dermatite, uma alergia. Ok? Então cuidado com as lâminas. Se eu procuro deixar uma lâmina nova, nova, zerada, pra fazer tosse higiênica. E uma lâmina já usada pra fazer a mão pro corpo. E aí sempre amolar ela. Qual que é a frequência que a gente precisa amolar? Se vocês manterem ela limpa e organizada, dá pra ficar um ano sem amolar. Se pegar um cachorro sujo, cheio de areia, que vai bater isso na lâmina, em uma tosa não ficava toda a mão, né? Tá? Quando eu comecei a tosar, a gente pegava para as pessoas que não tomavam banho. Por quê? Vou pegar para vocês. Em 2000, as pessoas não tinham a cultura de levar o cachorro pra tomar banho toda semana. Era só quando eu precisava tosar. Então 90% do meu trabalho era raspar cachorro na zero. Era isso. E pegar aquele cachorro todo embolado, com as orelhas desse tamanho, todo grudado, que eu nem conseguia se mexer, raspa pra eu voltar só daqui um ano. E aí ficava um ano crescendo o pelo embolando. Entendeu? Esse era o público que a gente atingia. Hoje não. Hoje as pessoas levam os cães pra tomar banho. O corpo é a frequência maior. Tem gente que deixa uma vez por ano? Tem. Vocês vão ver que no Natal a gente vai atender um público que só leva a gente a dar banho no cachorro no Natal. Já pegou no Natal? Não. Não? Mas você vai pegar. Tem gente que quer o cachorro curto pra ele ficar bonito por mais tempo. E tem gente que gosta que o cachorro curtir toda semana vai parar. O que a gente vai fazer? Vocês já sabem encaixar a lâmina que eu vou ensinar só como que passa no cachorro. A gente tem algumas sensações que machucam. Virilha, sovaco, canto da orelha, essa inserção da orelha é um caralho. Se você raspa aqui e a máquina bater aqui, ela arranca esse teco da orelha. E isso acontece quando? No schnauzer. No schnauzer, você tem que deixar isso aqui tudo lindo. Tosa geral. Isso tudo atrapalha. Então vamos com a sua aqui. Vamos colocar aqui. Ela está usando a lâmina 4. Você vai usar a lâmina 7, você vai usar a lâmina 7, vocês dois a lâmina 10. Não, vocês compreendam o que tem diferença de como eu faço a lâmina? Ó, eu vou segurar o cachorro, vou ligar a máquina, vou encostar a lâmina inteira no meu cachorro e eu vou subir um tiquinho, ó. Levanta e sobe um tiquinho. E eu vou passar no sentido do pelo. Qual que é o sentido do pelo? O pelo nasce da cabeça pro rabo. Então eu sempre venho com a lâmina segurando pro rabo. Eu nunca faço isso. Por quê? Porque muda a altura da lâmina. Quando eu levanto ele fica mais curto. Sim. Só isso. Então se o cliente fizer alguma coisa, ele diz assim, na zero, pelado, pelado, pelado. Tem gente que passa a 10 contra o pelo, ou a 7 contra o pelo. Aí fica muito mais curto, tá? Não, a gente vai passar pro sentido do pelo. Aqui o pelo nasce pra onde? Pra baixo. Tá vendo todos os aparelhinhos que estão saindo? Aqui, tá. Isso daqui é o que tá voltando pra sua planta, acabou. Então, costa, levanta e passa. Estica, encosta, levanta, passa. Estica. Tá vendo? Tô segurando a pele desse lado aqui. E tô esticando. Igual fazer o vovó. Puxa pra cá, puxa, puxa pra cá, corta. Se não passar em cima, você corta. Sim. Tá? Virilha. Olha a anatomia da virilha. É uma pele solta. Vamos chamar de plano. Sim. Se eu pegar aqui. Se eu pegar a máquina e passar assim, a pele do cachorro vai encaixar aqui. E vai cortar. Vai cortar. Vai engaçar. Então eu passo pra cá. Vendo? Aqui, daí pra cá. Aqui. Se eu passar a máquina assim, vai cortar. Então, vai pra baixo. Como que eu passo aqui? Levanta o cachorro. Pra baixo. Tá? Levanta o cachorro. Segura aqui. Ó. Aqui eu não passo. Aqui eu vou passar a sua. E o segredo final da coisa é o quê? Toda tosa na máquina. Toda. Toda tosa na máquina. Vai precisar de um acabamento na tesoura. Então não existe tosador que faça a tosa na máquina e a gente vai fazer a tesoura. Por isso que a gente treina 200 mil anos antes de tosar. A gente treina com a tesoura e a carreira. Porque pra fazer uma tosagem, vocês viram que precisa arredondar a patinha. Tem que tirar o cantinho do olho. Então vocês precisam da tesoura. Raspeio o cachorro inteiro. Vai ficar a pontinha que a gente vai fazer a tesoura. Toda vez que eu for segurar o cachorro, na junta. Cotovelo pra passar a máquina no corpo. Ou na pata. Joelho. Segura no joelho aqui. Que não machuca. E eu passo a máquina no corpo. Tá? Se eu for passar aqui, cuidado com a inserção da orelha. Então. Eu venho com a máquina. Olha como que o pelo já é... Anotamento vai ficar incrível, gente. O pelo já é perfeito. Eu venho com a máquina. Falca sentido pelo pelo. Não é pra lá. É pra cá. E eu já venho passando pra cá. Aqui, pra trás. Eu não gosto de raspar essa região do shih tzu. Porque eles têm o focinho amassado. Ele fica feio. Então o que a gente faz? Deixa um pouquinho de pelo e a retombe. Vocês vão ver o mais forte. Ou deixa assim, ó. Estão fechando ó. Um chanelzinho, tá? Mas o rosto não mexe. Tosa na máquina. A gente raspa tudo. Pata tudo. Pata, 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 tá? Antigamente, quando eu tosava, o meu professor, ele falou pra mim que eu tinha que limpar os dedinhos. Porque fica feio isso daqui, ó Quando eu toque Isso daqui fica com a parede de sujo Então a gente tinha que pegar a lâmina Que era uma lâmina de patinha, que ela é menorzinha E raspar aqui no meio dos dedos Só que dá um maior trabalho O cachorro não gosta disso E a gente tinha que fazer isso em qualquer pulso Hoje em dia não se faz mais Hoje só arredonda Tranquilo? Peguem as lâminas Se precisar da lâmina 10 Lâmina 7 Lâmina 10 Eu não sei se já está na maca Ela está passando a lâmina 4 E aí vai ajudar, ele vai ajudar vocês Vai passar 7 Vai ajudar vocês todos Para que vocês saibam Qual a diferença de altura Das lâminas, tá? Então, lâmina 4, lâmina 10 Lâmina 7 E aí a gente passa Da cabeça, do corpo A cabeça a gente vai manter Para ficar bonitinho Esse chanelzinho Pecadinho eu raspar Dá para a gente deixar bonitinho Mesmo que o corpo seja careca E é legal, gente Quando vocês tosam Se for embolado Que tem problema Que o cliente fica assim Poupinha Já aproveita de dar um pet Já tira a foto Com a mãozinha Já oferece para o cliente E a gente já vende isso, tá? Programa essas tosas Não tem muita tosas para fazer Para vocês conseguirem coordenar Para usar muita tosas no dia só Agendem Mas a tosar na máquina A gente passa A gente tem uma hora Uma hora que você tem que ter Passado na máquina Um pulo E você está Criando a pavolete na foto Sim Ok? Dosar antes do banho Vem sendo comigo Agora é um raciocínio lógico Agora é um raciocínio lógico Se o cachorro Está com um pelo desse tamanho E o cliente quer deixar ele careca Careca Fala Ah, cansei de cuidar do pelo Quero raspar Você não tem o direito de falar Para ele não fazer Sim Porque é o cachorro dele Se ele gasta o grito Então você fala Beleza Você vai dar banho nesse pelo Para secar Para cortar tudo A gente vai tirar Todo o excesso Antes do banho Sim E Dá banho E tira Finaliza Igual o cabelo Como a gente pode dar cabelo O que é que faz? Tira todo o excesso Dá aquela Tá? Deu banho Só que dá uma acertadinha É isso Que a gente vai fazer Então é correto Se eu tenho a dor Só que tem eu dar o banho E depois vai no rame Isso Quando é máquina Tá Quando é tesoura, não Quando é tesoura Porque o cachorro está sujo Mas entre danificar a lame Que custa 10 reais Para mim a bolada E eu der banho No cachorro desse tamanho Para arrancar tudo Eu prefiro Propagar os 10 reais E assim, ó Não vai perder o corte Que você vai lançar De cachorro Não é? Vai perder Se o cachorro Fica muito embolado Fica com muito nó Fica com muito pedido Agora é isso Tá bom? Vamos passando a máquina Qualquer dúvida vocês chamam Tranquilo? Tranquilo